Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso Miquelajinha. Hoje estamos no Ginjal, aqui mesmo com o Domingo Cacilhas, Almada, Almada. O que é que temos aqui atrás? Lisboa. Temos aqui uma vista por apeligiar, nós somos o Rio Teste. Então, inscrevam-se no canal aqui no YouTube, em baixo tem também o link para se poderem inscrever no Facebook e no Instagram, espero completar-nos muito, quase passa. E agora vamos continuar o bailarico, bora lá! E agora vamos lá! É lá a dançar que zoa com muita euforia A brinca na música de uma vez que zoa um bar É lá a dançar que zoa com muita euforia A brinca na música de uma vez que zoa um bar Vem dançar por aí numa bola qualquer Pra esquecer as maladas que a vida não dá Eu quero ouvir a brinca na Africana, africana Vem casar, vem rolar Esta noite é matar A chão da rola Africana, africana Africana, vem casar Vem rolar Esta noite é matar A chão da rola Vem dançar por aí Numa boda qualquer Nas crescidas chamadas A chão da rola Vem dançar por aí Numa boda qualquer Nas crescidas chamadas Que a vida nos dá Vem rolar meu contigo Beijo vinho ao teu Nossa vida não fornei Vem rolar meu contigo Beijo vinho ao teu Nossa vida não fornei Se vai eu quero ouvir Africana, africana Africana, africana Vem dançar Vem rolar Esta noite é matar Africana, africana Africana, africana Africana Vem dançar Vem rolar Esta noite é matar A chão da rola A chão da rola A chão da rola A chão da rola Africana Pela vinha Mar Às camadas Vem rolar Existível Que o La A chão da rola Vem voar Teu Fe glow Veio Mulher Tufo Africana, 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 vem cansar, vem rolar, esta noite vem matar a saudade. Africana, 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 vem cansar, vem rolar, esta noite vem matar a saudade. Africana! 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 Vamos visitar a escola, todos viremos meter perninha. Vá lá! Vamos visitar a escola, todos viremos meter perninha. 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 A escola, todos viremos meter perninha. Vamos visitar 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 a escola, todos viremos meter perninha. É o passeio da dança que nós vamos dar Cano é azul, o amor do ar Porque é branco, o olho do livro é mal-estar Não é branco é verde, tu és só o tom de branco É linda só a poeta, cano é branco Cano, 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 cano Cano, 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 cano Cano, 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 cano Cano, 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 can Há um jeito de olhar Há um gosto de um beijo A expressão do sorriso Há um meu paraíso Há um gosto de desejo Há um cheiro da flor Estampado na cara Há força do amor Na beleza da cor Amor sangue e amada Teu amor é só seu Teu amor é só meu Nosso amor é assim Eu sou seu dinheiro Já não sei que você Só tem sorte pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu sou seu dinheiro Já não sei que você Só tem sorte pra mim Cavalho! Cavalho! Do centro Há um jeito de olhar Há um gosto de um beijo A expressão do sorriso Lá no meu paraíso Lá no meu paraíso Lá no meu desejo Lá no cheiro da flor Vamo lá! Lá no meu paraíso 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 Só tem horas pra mim Seu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei de quem é ele Pra vencer em você Só tem horas pra mim Vamos lá, só hora! Vamos lá, só hora! Seu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei de quem é ele Pra vencer em você Só tem horas pra mim Seu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei de quem é ele Pra vencer em você Só tem horas pra mim Eu só sei de quem é ele Eu só sei de quem é ele Eu só sei de quem é ele Vamos lá, será que está pensando em mim? Eu só sei de quem é ele 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 O sol já despertou Eu só sei de quem é ele Eu só sei de quem é ele Eu só sei de quem é ele O sol do meu arado, quando o meu pensar, a minha chave no mundo, será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto, será que estou para dormir? Ouvir o que eu sinto, será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir? Ouvir o que eu sinto, será que está pensando em mim? Ouvir o que eu sinto, será que está pensando em mim? Ouvir o que eu sinto, será que está pensando em mim? Não sei onde estou, carente desse amor, o vento de saudade, as luzes se apagavam, o sol já despertou. Meu sonho foi morta, em ser além que estoura, é bem o que eu estou. Tu não estás em mim, eu te vejo em quebra-me o rosto. O sol do meu olhar, quando eu pensar, está me achando louco. O sol do meu olhar, quando eu pensar, está me achando louco. O sol do meu olhar, quando eu pensar, está me achando louco. O sol do meu olhar, quando eu pensar, está me achando louco. O sol do meu olhar, quando eu pensar, está me achando louco. O sol do meu olhar, quando eu pensar, está me achando louco. O sol do meu olhar, quando eu pensar, está me achando louco. O sol do meu olhar, quando eu pensar, está me achando louco. Eu acho que não, eu acho que não. Sim? Ah, boa. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que não tem qualquer coisa. Tá. Eu acho que não estou olhando, éAddição. lovely Barcelona da América O que é o que é o mais maroto aqui no bairro? Ah, sim, sim, aqui eu já tenho mulheres de todas as cores, várias idades, muitos amores, com umas até, sete mães de picô. É isso mesmo, vamos lá! Ah, sim, aqui eu já tenho mulheres de todas as cores, várias idades, muitos amores, com umas até, sete mães de picô. Ah, sim, aqui eu já tenho mulheres de todas as cores, várias idades, muitos amores, com umas até, sete mães de picô. Mulheres cabeças que fiquem ligadas, mulheres confusas de guerra e paz, mas é de uma lei que fez tão feliz, tão gostoso de paz. Ah, sim, aqui eu já tenho mulheres de todas as cores, a felicidade. Isso mesmo, num mundo que fez tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.